Seu Fala E caída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu voltaria, mas eu não sou você Atira, covarde Mais romântico que apaixonado Repete na minha cara se tiver coragem Que eu fui o culpado e não cumpri minha parte Esse ponto de interrogação Eu deixo pra você Se quiser parte, manda ver Se for por falta de tchau, tchau E caída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu voltaria, mas eu não sou você Eu não sou você Ou mais romântico Eu não sou você Eu não sou você Eu não sou você Eu não sou você